E aí a minha irmã, Fabiana, que é sete anos mais velha do que eu, ela entrou no teatro antes e começou a arrasar, amar, e ela viu que eu gostava de fazer umas coisinhas em casa, assim, tipo com cinco anos, não dá muito pra saber, mas eu era uma criança divertida, e elas me contam, vamos levar pro teatro, é quase a terapia, isso vai ter que falar com as pessoas. E a minha irmã me chamou pra participar do espetáculo que ela tinha ensaiado meses, a minha irmã, pra gente ver, belezas diferentes, né? A minha irmã era branca de neve e eu fiz o Dunga. O único anão que não tem fala, o anão mudo. E a minha mãe me conta que eu aceitei por isso, porque elas falavam, olha, não fala, você não vai falar com ninguém, só vai entrar, vai abraçar a sua irmã, vai sentar, vai brincar com as outras crianças, me falou que eu tava sofrendo, sofrendo, só que no dia, a minha mãe conta que eu amei, aconteceu alguma coisa engraçada, não sei se a touca tava larga, sabe, assim, eu fiz umas coisas que a plateia riu, e que na hora elas viram que eu me sinto, sabe, assim, como se eu queria uma confiança, eu me sentia aceita, e que eu improvisei, eu fiz mais coisas, eu virei a criança engraçada ali, sendo que eu era completamente, tipo, introvertida, fora, e terminou, eu queria ir de novo. Então eu falei, eu quero de novo, e de novo, e de novo. E a gente fez outra peça, a minha irmã foi a Dorothy, eu fui o Totó, o cachorro. Olha, você fez muito humor já de cara no teatro? Sempre fiz humor, vou te falar, sempre fui o papel, sempre fiz o papel cômico, todas as peças, todas. Olha, eu doido pra fazer um drama, mas nunca me levaram a sério. Mas isso é maravilhoso, pra gente que ama fazer comédia, a gente, vou te falar, a gente consegue, a gente conseguiria chorar com essa garrafa, inclusive, a gente só tenta beber, a gente tá chorando. Mas a gente conseguiria. Eu acho que a gente conseguiria, sim. Vamos valorizar a nossa profissão, porque fazer rir é mais difícil que fazer chorar, não é? Exatamente, tem muita cena que a gente pode... Bota um negocinho gostoso. Bota aquela vinheta de novo, eu choro. Peraí, bota aí. Portugal! Portugal! O que mais, hein? Deixa eu chegar aqui. Mas por que é calabresa? Porque eu tenho, mentira, eu... Corre, ó, porra! Aqui, caralho, pro lado. Ai, caramba. É isso, Vinicinho. Porque eu sou de família italiana. Sim. Então, meu pai, minha mãe, minhas avós, toda a minha família, puxa o R, fala alto, todo mundo é bem italianão. Sim. E aí, eu trabalhei como monitor infantil. Sim. E aí, brincando com as crianças, sabe assim, falando bem natural, eu falava, corre, pega a bola roxa, é rápido, não sei o quê. E quando eu puxava o R, elas achavam tão engraçado. Sim. E elas começaram a me chamar de tia italiana, tia pizza. E aí, um monitor falou, é a tia calabresa. Aí, pegou tia calabresa. E ficou tão bonitinho. Bonitinho? Porque elas veiam, tia calabresa, era puro. Não parecia que eu faço pornô, não é? Porque é um Dani Calabresa. É meio um, você fala, quem é, né? Que caminho é esse? Faz o quê? Chegando a tia calabresa aí, meus pais, meus pais. Não é a Dani Calabresa, e grande elenco. E grande elenco. É o frota, né? É o frota. Ai, essa é a festa. Topa uma aula de spinning?